O INSS está convocando os aposentados e pensionistas para fazer a chamada prova de vida. Quem vai nos dar mais informações sobre o assunto é o Albano de Freitas Dias Júnior. Ele que é chefe de benefícios aqui do INSS Albano. O que é essa chamada prova de vida? A prova de vida nada mais é do que um censo. Para que serve esse censo? Esse censo serve para se evitar fraudes e pagamentos indevidos nos benefícios pagos pelo INSS aos aposentados e pensionistas. E como que está a Poços de Caldas nesse quesito? Poços de Caldas tem cerca de 29 mil aposentados e pensionistas. Desses 29 mil, apenas cerca de 1.500 ainda não realizaram essa renovação de senha, na verdade, essa prova de vida. E essas pessoas como que devem proceder? Onde que elas devem ir? Isso. Para realizar essa fé de vida, essa renovação de senha, não é necessário, em hipótese alguma, comparecer à agência do INSS. A renovação de senha é feita na agência bancária, onde o aposentado e pensionista recebe o seu benefício. Ele vai comparecer até a agência bancária, vai pedir para o funcionário do banco, dessa agência bancária, renovar a sua senha. Renovando a senha, automaticamente ele já fez a sua prova de vida para o INSS e essa prova de vida vale para o próximo ano. E há alguma data limite para que isso seja feito? A data limite para a renovação de senha ou fé de vida é até 31 de dezembro de 2014. Os aposentados e pensionistas que não fizerem a renovação de senha nos bancos até essa data, terão seus benefícios suspensos até que a renovação de senha seja regularizada. Muito obrigado pelas suas informações, Albano. Lucas Passos, para o Plano Notícias.